Uma nova unção Uma nova unção Uma nova unção Uma nova unção Para profetizar e ministrar a cura Em nome do Senhor Uma nova unção Uma nova unção Poder e autoridade Deus te entrega agora Sua oração Do centro a milagre Salvação e vitória Uma nova unção Prazer adorador Uma nova unção Prazer um pregador Uma nova unção E ministrar a cura Em nome do Senhor Uma nova unção Deus está derramando Sobre a tua vida Que capacidade Chegou o momento Uma nova unção 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 Uma nova unção